Vamos entregar, vamos entregar, vamos trabalhar muito juntos. Felipe, 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 deixa eu dar um presente aí. Muito obrigado. Dá, dá, dá. Muito obrigado. Esse é um dos livros que vocês têm contado para a assessoria. É um calendário do Flamengo, cada dia do ano tem uma marca importante, uma data importante. Então acho que vai te ajudar muito a conhecer mais. Vai me acompanhar, com certeza. Eu vou me acompanhar. Mais um presente. Paulo, muito boa sorte. Muito obrigado pela vossa presença. E saiba que estamos sempre aqui para o que o senhor quiser. Vamos estar juntos. Estamos juntos. A sua volta, com a mala cheia de títulos. A gente te ajuda a carregar os troféus. Vamos, vamos nisso. Vamos comer juntos. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E leve a nossa vida. E leve a nossa vida.